O tático recebeu uma denúncia de que um indivíduo no setor Kátia estaria traficando. Diante dessas informações, o tático foi até o local e esperou que o indivíduo saísse, de acordo com as características que foram passadas. Ele saiu da casa dele, montou na motocicleta e saiu. Na hora que ele saiu, ele foi abordado pelo tático. E com ele foram encontrados quatro papelotes de cocaína. Na entrevista com ele, ele confessou que traficava e que tinha um pouco a mais na casa dele. Na casa dele foram encontrados mais 44 papelotes. Os policiais ainda esperavam encontrar outras pessoas ou tentar encontrar alguém que teria comprado essa droga. Mas não foi possível e ele foi levado à central de flagrantes, acusado pelo tráfico de drogas. Agora, capitão, ele estava sozinho nesse caso aí, mas possivelmente, geralmente, quando é assim, é o tal do aviãozinho ou traficante de pequeno porte, porque tem coisa maior por trás, né? Sim, nós acreditamos que ele está vendendo essa quantidade. O que foi pego com ele é uma quantidade pequena, considerado que o poder de consumo da região, né? O tráfico, ele está intenso, né? E a gente acredita que ele esteja vendendo para muito mais pessoas. Nós estamos esperando outras pessoas denunciarem, né? Ou reconhecerem ele como autor de outros tráficos de drogas, para a gente estar levando à central de flagrantes junto à polícia judiciária. Silvio, esse aí tirado de circulação, graças a Deus, a polícia militar trabalhando sempre muito bem, tirando. Mas esse marginal de circulação, claro, que a gente fala justamente isso, porque através desses traficantes, que várias famílias acabam sendo destruídas. Parabéns, capitão, pelo trabalho e parabéns a toda a equipe aí, pelo tirocínio, né? Chegou ali, está com quatro papelotes, significa que tem mais guardado, geralmente. Sim, eu agradeço a confiança da população de estar denunciando, da gente estar correndo atrás dos criminosos, né? Para a gente estar trabalhando em prol do cidadão de bem. Estamos sempre à disposição no sétimo batalhão. E que esse fique preso muito mais tempo, Silvio.